Olá a todos! No vídeo de hoje, vamos explorar uma criatura pequena, mais interessante. Surpreende com pelos lisos e olhos brilhantes, juntamente com uma taxa de crescimento que pode ser descrita como disparada, com números que variam de 200 mil a 300 mil por ano em grande escala com fazendas em todo o mundo. O consumo chega a mais de 100 milhões de toneladas, conquista facilmente até os comensais mais sofisticados. Você está curioso sobre essa criatura? Se sim, sente-se quieto, concentre-se na tela e junte-se a mim na descoberta de hoje. Nosso protagonista não é outro senão o porquinho da Índia, cientificamente conhecido como cavia porcelus. Na América do Sul, eles são animais de estimação e uma importante fonte de alimento. Com seu tamanho moderado e rápida taxa de reprodução, eles são uma opção atraente para fazendas de pequeno e médio porte. Em alguns países agrícolas em desenvolvimento, os porquinhos da Índia são considerados uma espécie de gado com potencial de crescimento significativo e não mostram sinais de desaceleração. Eles são roedores, e surpreendentemente, os porquinhos da Índia são parentes dos coelhos. Isso é evidência de seu rápido desenvolvimento. Porquinhos da Índia podem começar a procriar já com dois a três meses de idade. O parto de porquinhos da Índia é um processo natural e fascinante. O ciclo estral deles dura cerca de 15 a 17 dias, e o período médio de gestação é de apenas 65 dias. Porquinhos da Índia recém-nascidos nascem com os olhos bem abertos, totalmente peludos e capazes de ficar de pé imediatamente após o nascimento. Porquinhos da Índia precisam de uma dieta balanceada para manter sua saúde geral e crescimento. Eles podem comer feno, vegetais frescos e uma variedade de frutas. Alimentos verdes frescos desempenham um papel importante na dieta de um porquinho da Índia. Esses alimentos fornecem fibras, o que ajuda os porquinhos da Índia a digerir melhor. Além disso, eles podem ser alimentados com peletes específicos para porquinhos da Índia. Junto com verduras frescas, cereais e peletes também são essenciais para garantir que os porquinhos da Índia recebam vitaminas e minerais suficientes. Em fazendas industriais, a distribuição de alimentos precisa ser feita de forma científica e eficaz. Os alimentos devem ser distribuídos uniformemente para garantir que cada porquinho da Índia receba uma porção igual de comida. Embora não precisem de muito espaço, é essencial para a sua qualidade de vida que tenham a oportunidade de se exercitar. A altura da gaiola deve ser de apenas 30 a 40 centímetros, pois eles não têm a capacidade de pular muito alto. A gaiola deve ser feita de materiais seguros e fáceis de limpar, como plástico ou metal. O fundo da gaiola deve ter um forro macio, como papel picado ou aparas de madeira, para deixar o porquinho da Índia confortável e ajudar a absorver os resíduos. A limpeza é feita regularmente pelos fazendeiros a cada 15 dias desde que os porquinhos da Índia são trazidos para a gaiola. Normalmente, na fazenda, os fazendeiros limpam a gaiola a cada 30 dias. Certifique-se de que os porquinhos da Índia sempre vivam em um espaço limpo e arejado. O momento ideal para colher porquinhos da Índia é quando eles atingem um tamanho de 1 a 1,5 kg, geralmente após cerca de 3 a 6 meses de criação. Você pode ver que sua taxa de crescimento é realmente notável. Após a colheita, eles são transportados para instalações de processamento separadas. Os porquinhos da Índia são abatidos usando métodos humanos para minimizar a dor e esse processo estará em conformidade com os regulamentos de bem-estar animal. O porquinho da Índia é então limpo e preparado para remover quaisquer partes indesejadas, como órgãos internos. O porquinho da Índia é então mergulhado em água extremamente quente novamente para remover qualquer pelo e garantir uma limpeza completa antes do estágio de embalagem. Finalmente, a carne de porquinho da Índia embalada é armazenada em condições controladas de temperatura e umidade, geralmente em uma geladeira para garantir frescor e evitar contaminação. Em áreas locais, porquinhos da Índia também podem ser usados para preparar muitos pratos deliciosos e se tornarem especialidades. Esses pedaços de carne podem ser processados com vários temperos para criar produtos diferentes, como salsichas ou bacon. Em países da América do Sul, porquinhos da Índia foram transformados em comida de rua simplesmente adicionando alguns temperos, como pimenta, cominho, alho picado e outros temperos. Depois de marinar a carne de porquinho da Índia por cerca de 30 a 40 minutos, eles são colocados em uma assadeira e assados a 180 graus Celsius. Depois de um tempo, a pele marrom dourada e o aroma espalhado tornam os clientes inesquecíveis, especialmente os turistas que não conseguem resistir ao sabor deste prato. Para aumentar a produção, os fazendeiros criaram porquinhos da Índia gigantes que produzem o dobro de carne que os porquinhos da Índia comuns. No entanto, a ética de matar essas criaturas adoráveis desencadeou debates ferozes entre os donos de porquinhos da Índia de estimação e a indústria de criação comercial. O que você acha desse debate? Gostaríamos muito de ouvir de você. Por favor, compartilhe suas ideias nos comentários abaixo e não se esqueça de conferir meu canal para mais de nossos emocionantes vídeos de descoberta. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada de descoberta hoje. A lula é o principal produto da pesca na costa leste da Coreia. Este também é um dos frutos do mar mais consumidos na Coreia. Em média, uma embarcação pesqueira captura cerca de 520 mil toneladas de lula, a maioria destas embarcações pertence à frota pesqueira offshore. Depois de preparar tudo, os pescadores estão prontos para ir para o mar. Os seus barcos de pesca estão equipados com poderosos sistemas de radar que podem varrer grandes áreas marítimas. Esses sistemas fornecem dados em tempo real sobre o tamanho das lulas e para onde elas vão, ajudando os pescadores a identificar locais adequados para capturá-las. O barco também é equipado com luzes superbrilhantes e iscas para atrair lulas ansiosas por comer suas presas. Quando uma luz forte incide sobre a isca, ela atrairá lulas para atacar dezenas de linhas de pesca lançadas na água. Abaixo de cada fio há um gancho especializado. Quando uma lula é pega na linha de pesca, a máquina de pesca levanta automaticamente até a prateleira de metal, a cesta é colocada aqui para pegar todas as lulas que caem. Depois que o navio atracou, os pescadores rapidamente trouxeram lulas frescas para a costa e as distribuíram no mercado. Este grupo de trabalhadores é responsável por receber as lulas, todas as lulas de má qualidade são descartadas. A tinta é lavada com água, então os trabalhadores irão Processamento e limpeza de órgãos internos Eles podem processar cerca de 12 mil lulas por dia, uma quantidade de trabalho que as máquinas não conseguem realizar e é tudo feito manualmente. Os trabalhadores lavam as lulas delicadamente várias vezes para evitar danificar a pele da lula e removem o sal e os subprodutos restantes da lula mergulhando-os em água do mar. A lula é disposta uniformemente na prateleira e, em seguida, a lula é colocada no dispositivo de secagem para secar à frente o verso uniformemente para manter a resistência. A tinta secará a aproximadamente 25 graus Celsius em 6 horas. A lula é principalmente seca e conservada por longos períodos de tempo e é distribuída como alimento vivo e também processada em outros produtos. Ao longo da costa coreana, a cavala é pescada em grandes quantidades e também é um ingrediente alimentar familiar, sempre na mesa de todos. A época de pesca da cavala dura geralmente de outubro a março do ano seguinte. Nessa altura, a temperatura da água aumentará e a cavala migrará para o mar ocidental, fazendo com que a população aumente ao seu nível mais elevado. Os pescadores daqui conseguirão facilmente uma colheita abundante. Em 2023, os coreanos capturaram cerca de 151 mil toneladas de cavala. Após a captura, os pescadores terão que correr contra o tempo no processo de distribuição. A cavala fresca no porão do navio é transportada para o caminhão, nesta área é recolhida uma grande quantidade de cavala e os trabalhadores iniciam o processo de classificação. Como a cavala apodrece rapidamente, os pescadores costumam preservá-la com sal depois de pescar. A cavala salgada tornou-se o prato preferido de muitas pessoas. Nas fábricas de sal de cavala, a cavala salgada é feita de cavala fresca premium combinada com os segredos tradicionais da salga de peixe. O mais importante é manter a frescura dos ingredientes originais porque a cavala apodrece muito rapidamente, por isso os trabalhadores devem sempre manter a cavala fresca. O produtor comprou cavala premium através de um estabelecimento respeitável no mercado de peixe de busa. Esta instalação possui um sistema de congelamento rápido, eles trazem apenas cavala suficiente para esta sessão de produção, o que garantirá que os trabalhadores tenham tempo suficiente para processar e que a cavala permaneça fresca durante todo o processo de produção. Quando a cavala é transportada para a fábrica, os trabalhadores começam a separar a barriga da cavala e a retirar os órgãos internos. Após um corte cuidadoso, a cavala é colocada num tanque cheio de água do mar e lavada. A cavala será então escorrida durante cerca de 20 minutos e os trabalhadores polvilharão 2 a 5 gramas de sal na superfície da cavala. A cavala é então incubada durante 7 horas a cerca de 5 graus celsius antes de ser embalada a vácuo. Além da cavala, o polok também é um prato muito popular na Coreia. A pesca do polok geralmente ocorre em águas claras. Os pescadores utilizam principalmente métodos de pesca de arrasto em grande escala, incluindo redes de arrasto médio e redes de arrasto de fundo. Este método é eficaz na captura de grandes números, especialmente em águas mais profundas onde vive o escamudo. Em 2023, a captura de escamudo na Coreia do Sul foi estimada em cerca de 320 mil toneladas. Polok é capturado no mar e rapidamente congelado para ser transportado para um local de secagem. O polok será seco por muitos dias em ambiente externo com ventos frios. Depois de muito alongamento, a carne do peixe terá um sabor rico. Atualmente, em vez de secar naturalmente, o polok é seco gradativamente na fábrica. Após a retirada das branquias e órgãos internos, o escamudo estará lavado e pronto para secar. Os trabalhadores usam espetos para alargar o corpo do peixe para que o ar possa circular bem, e o escamudo é seco a uma temperatura de cerca de menos 5 graus Celsius. Os produtos polok são amplamente utilizados na culinária coreana e são famosos por suas propriedades naturais, sabor doce e deliciosa textura em borracha. No entanto, os produtos de polok secos em fábrica não são tão populares quanto os produtos de polok secos naturalmente. Legenda por Sônia Ruberti Amém.